Fala galera, beleza? Vamos começar então aí no canal uma nova série, uma das franquias que eu mais gosto de jogar, Resident Evil, que eu jogo desde criança, gosto muito. Vou começar aí com Revelations 2 pra vocês, um jogo que na minha opinião também é muito bom. Então, bora lá começar. As franquias foram roubadas, re-enginizadas, desutilizadas com resultados trágicos. E quem vocês devem confiar? Politicians que vendem suas souls por alguns votos? CEOs que perdoem consumidores por um pouco mais rápido? Conte nos, em vez de. Nós estamos em cima da política, sempre assistindo, sempre prontos para enfrentar o ato. Head-on. Nós somos a unflinchada mob que sops up os malos do bioterrorismo e a guerra de química. Eles nos chamam... Terra Save. Porque Terra não tem que terminar com a wrist. E aí, pessoal. Redfield. Oh, hi, Claire. Hey! Hey, Claire! Moira. Bem-vindo ao clube. Reporting for duty, Ms. Redfield. Quando do the hazing start? Cut it out. Nós fomos amigos por quanto tempo? Long enough que eu posso dar uma dada. Psst. Claire. Could você, uh... O que é, Neil? Algo está acontecendo em Washington. Você ouviu algo? O que? O novo vírus? Come on. Você conhece Tricella's history, certo? Olá? Ei, é a Bari Burden's girl? Sim. Moira começou hoje. Mas você tem que ser cuidado se você vai mencionar... E aí, você tem que ser um pai? Oh, sim. Emotional minefield. Ok. Você fez o seu trabalho. O que outras ocasiões de privacidade você tem? Ei, eu tenho que olhar para Terra Save. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. Ela não é um cavalo. Tchau. Uh-oh. O que você faz essa vez? O que você faz isso? O que você faz isso? O que eu vou fazer isso? Quem é? Eu ainda não estaria aqui se eu escoltasse... ... O que você faz isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O interessante é que a gente tá sendo vigiada, né, e as telas, tipo, vão abrindo sozinhas, assim, parece que tem alguém controlando, né. Mas beleza, o negócio aqui é a gente tentar sair daqui, né, desse local. Um leve sustinho, né, pra começar. Jogando aqui com a Claire, né, depois de muito tempo aí, a galera que curte Resident Evil sabe que... Demorou bastante pra Claire voltar aí pros jogos, né, da série e tal. Deram uma mudadinha básica nela, né, deixaram ela um pouquinho feinha, mas... Você é a Claire, né, então, bora lá. Aqui a gente já ouve gritos aqui, já. Beleza, peguei uma faca aqui, né, peguei, né, peguei a faca aqui, a Moira pegou a lanterna pra dar um auxílio aí. A gente já consegue atacar com a faca agora. Já é alguma coisa, né. Aqui tem um papelzinho aqui, eu vou passar assim, se vocês quiserem ler é só pausar o vídeo e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Tem bala. Nossa, o bagulho tá... O lugar aqui tá todo sangrento, cara. É legal esse esquema de agachar, né. Andar agachado e tal é bem bacana. Caraca, quem não assustou com isso daqui a primeira vez, hein. Bicho idiota, cara. Tem uma mulher gritando aí, igual uma louca, coitada. Beleza, acho que já deu. Caraca. Tem uma erva aqui. Ah, tá, eu tô esquecendo de correr aqui. Olhos de animais. Caraca. Eles levaram o pessoal da Terra Save, né. E a Clare é membro e tal. Rapitaram eles. Que beleza. Que beleza. Ok, abriram a porta pra nós, então. Bora lá. Recuperar a chave. Aqui tem várias celas. Esse lugar é bem... Bem assustador. Porta trancada, né. Porta trancada, né. Cara, só dá pra ver os bichos gritando dentro da cela. Temos ali o nosso primeiro emblema do jogo, né. Que dá pra pegar por cima depois. Moira tem um certo trauma, né, com armas de fogo. Então, ela não usa, né. Ah, a chave tá ali, ó. Beleza, alternar personagens. Vamos iluminar aqui pra Clare poder pegar a chave. Opa. Beleza. Ok, as portas se abriram. Havia um carinha daqui. Vamos correr, que vai lotar aqui. Vamos ver se a gente consegue fugir, né. Se a Moira vai conseguir subir aqui. Caraca, meu. Tá aqui já. Tem como esquivar aqui. Bora. Opa, agachei aqui. Pegar a erva e a munição que tem aqui dentro, né. Esqueci como é que... Ah, tá. Beleza. Bora correr aqui, então. Porque... Vai sair vários aqui. Não vira entrar aqui, não. Apesar que eu vou deixar uma erva pra trás aqui, cara. Mas eu vou vazar. Não vira gastar munição aqui, não. Ó, galera. O emblema é essa pegada aqui, ó. Beleza. Ok. Conseguimos passar de lá, então. Vamos catar aqui uma espingarda agora. Você precisa de uma espingida, Moira. Não, depois do que aconteceu. Fala, eu me desculpe. Eu esqueci. Talvez nós podemos encontrar algo mais. Não, eu só... Vou ficar no flashlight dito ou algo. É tudo bem. Ok, a Moira não usa mesmo arma de fogo e tal. Aqui com a lanterna dela a gente consegue encontrar itens ocultos, né. Então é sempre bom estar... Andando um pouco com ela aí pra ver a... Lanterna e tal. Ok, a Moira tem... Esse pé de cabra agora, né. Que ajuda bastante a gente aí. Opa. Uma menininha. Num lugar desse. É bom sempre estar andando um pouco com a Moira também, né. Pra estar pegando os itens aí. Escondido. Que às vezes a gente tá andando com a Clara e acaba não... Não vendo, né. É bom sempre estar andando um pouco com a Maris... É bom sempre... É bom sempre estar e... É bom sempre estar e... Obrigado.